Disseram que eu não ia conseguir Disseram que os meus sonhos acabaram ali Quando os meus pés se quebraram Deus está falando pra você hoje Me somparam, cacharecoma na calabanai Me criticaram, já te mandaram Me mandaram para a terra de Lodebar Você está vivendo em Lodebar hoje Esquecimento, mas Deus se diz que está te tirando hoje Deus está assinando o papel que tu precisa Porque o homem disse que você não ia conseguir Mas o teu advogado é Jesus Olha, tu recebendo o telefonema da notícia Por esses dias, se alegra Porque o teu advogado já entrou na tua calça O rei prometeu Deus está neste lugar O rei cantou, caramba, magaçou Eu sei que esse dia vai chegar Eu já contendo aqui E a carruagem do rei Nesta igreja eu posso ver Entrar pra crente buscar Quem é que vai aí? Eu vou visitar a mesa do rei Eu vou comer na mesa do rei E todos que me humilharam vão me ver E por convidado sim Eu vou receber As terras que perdi E todos esqueçam que o meu pai deixou Todo na matéria que ele viva E a sua vida foi levada É assim Quando Deus Fica de pé em nome de Jesus Deus tem um milagre pra tua vida aqui hoje Deus está te curando nessa noite Ele cantou, calaba, maga, chai Tu pediste um milagre pra Deus E hoje ele marcou o encontro contigo Ele cantou, calaba, chai Tu não vai para o nome do homem Mas Deus está dizendo Olha o milagre Porque hoje eu te entrego Você quer ir Seja curando agora Olha o bálsamo Olha o bálsamo Olha o bálsamo Lama a conta Mas no coração uma vida Uma esperança O rei prometeu Não se esqueceu De mim eu vejo a mão de Deus sobre esse lugar Deus está fazendo milagres aqui nessa noite Portas estão sendo abertas agora Se você quer, segura aí Levante a mão pro céu Levante, levante E conversa a receber agora A bênção de Deus Eu vou me assentar Na mesa do rei Eu vou comer Na mesa do rei E todos que me humilharam Vão viver a mim E vou ter que saber Que foi comigo Assim As terras que perdi Mas deixou Enquanto na batalha Quebre que lutar E a sua vida Foi levada É assim Quando Deus promete na tua vida Se você crer Que você vai sair de uma deba Abre a boca agora e canta Como você não quer cantar Eu vou me assentar Eu vou me assentar Na mesa do rei Eu vou comer Na mesa do rei Olha Deus Se ele me manda aí Olha Deus Se ele me manda aí Olha Deus Se ele me manda aí Agora, 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 agora Se ele me manda aí Nova conta Nova, Nova, Nova Nova Quando na batalha Teve que lutar E a sua vida Foi levada É assim Quando Deus promete O tempo pode passar Mas sem você Não esquece Não, não esquece, não É só ter Deus aí O tempo pode passar Mas sem você Não esquece O tempo pode passar O tempo pode passar